Se pais, queridos ouvintes, sejam abençoados em nome de Jesus. Em nossos estudos doutrinários, Discipulando para Crescer, chegamos em nossa sétima lição, Substituição. O texto básico é Hebreus 2, de 14 a 18, e Gênesis 22, versos 8 e 13. Gênesis 22, verso 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o Cordeiro para o Holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e o tomou, e tomou o Cordeiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Hebreus 2, de 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A palavra justificação não se encontra na Bíblia, mas a verdade expressa por ela encontra-se do Gênesis ao Apocalipse, pois é uma das doutrinas mais importantes da palavra de Deus. Confira Romanos 5, de 6 a 8. Em o Novo Testamento, temos o notável exemplo de substituição. O Senhor Jesus, no lugar de Barrabás, Mateus 27, de 15 a 26. A fim de ser nosso substituto, o Filho de Deus se tornou homem. Doutra maneira, ele não poderia morrer em nosso lugar como oferta de sacrifício perfeito. Os animais sacrificados serviam como figura e sombras da realidade, mas nunca poderiam tirar pecados. Olhe para Hebreus 4, de 15 a 16, e também capítulo 10, de 1 a 10. Para Jesus poder morrer em nosso lugar, havia necessidade da encarnação e do nascimento virginal, além de uma vida sem pecado. Mateus 1, de 18 a 23. A raça humana, devido ao erro de Adão, está sob sentença de morte física, espiritual e eterna. Olhe para Romanos 5, de 17 a 21. Temos na história de Abraão e Isaac uma espetacular ilustração da sublime doutrina da substituição em o Antigo Testamento, Gênesis 22, 13. Somente Jesus, que é Deus e se tornou homem sem pecado, homem perfeito, podia ser oferecido como expiação da culpa e do pecado, e ao mesmo tempo ser holocausto verdadeiro de rico e suave cheiro a Deus. Jesus, nosso substituto, é perfeito e sem pecado. No batismo, este fato é testificado quanto à aprovação de Deus Pai e do Espírito Santo. Observe Mateus 3, 16 e 17, e Hebreus 7, 26. Também os apóstolos, suas testemunhas oculares, testificam de sua perfeição. Por isso, podia ser o nosso perfeito substituto. 1 Pedro 2, 22, 2 Coríntios 5, 21 e 1 João 3, 5. Uma breve reflexão. A raça humana está sob a sentença de morte física, espiritual e eterna. A espetacular ilustração da doutrina da substituição em o Antigo Testamento está em Abraão oferecendo Isaac em holocausto. Jesus não pecou porque ele é o próprio Deus. O batismo de Jesus foi a aprovação de Deus Pai e do Espírito Santo de que ele era perfeito. Três escritores do Novo Testamento escreveram testificando da vida perfeita do Senhor Jesus Cristo. Paulo, Pedro e João. Aqui nós tivemos, então, de forma simples e objetiva, o estudo da substituição. Querendo Deus, traremos a última série desses estudos doutrinários, discipulando para crescer, a lição número 8, Santificação. Aguardo você. Um grande abraço. Amém. Amém.